Um dos grandes jogos do ano, definitivamente é um dos grandes jogos do ano, jogo que vem para o Game Pass, né, é o primeiro grande RPG da Bethesda após a aquisição da Microsoft, esse jogo é muito importante para o Xbox, e eu vou falar aqui tudo que eu achei do jogo, né, eu já tô jogando ele há um tempo, tem muita coisa pra gente falar desse jogo, então, assim, senta aqui na minha história, porque é muita coisa que a gente tem pra falar do Staffield. Bom, galera, Staffield é um jogo desenvolvido pela Bethesda, e é o RPGzão da Bethesda, né, a gente sabe que a Bethesda tem o Skyrim, né, o Elder Scrolls, tem a franquia Fallout, que há muito tempo não sai jogos da franquia principal desses jogos, mas são jogos muito amados, são jogos que realmente são muito bons, e que há muitos anos atrás, porque o Fallout 4 e o Skyrim já lançaram há muito tempo, as coisas eram um pouco diferentes, e Staffield vem, anos e anos depois, com uma proposta muito similar ao que os RPGs da Bethesda já faziam, e, sinceramente, a minha expectativa para o Staffield era bem essa, era um RPG da Bethesda no estilo que eles sempre fizeram, e o Staffield não foge muito disso, isso pode ser uma decepção pra alguns, mas pra quem gosta dos RPGs da Bethesda vai curtir o jogo com certeza, e eu acho que definitivamente é um bom jogo, claro que existem vários defeitos, várias situações, tem coisas boas, tem coisas ruins, e a gente vai falar de tudo isso aqui. Eu acredito, e é uma das coisas que eu vou criticar do Staffield, e na verdade é mais da Bethesda, é que eu acho que eles poderiam ter evoluído mais, nesses anos todos que se passaram em questão de estrutura de jogo, em questão de coisas, questões técnicas, que eles poderiam ter evoluído, e na minha opinião, evoluíram muito pouco.